Fala meus lindos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo Hoje vamos dar uma olhada aqui em como o Elder Ring ficou agora na versão de Playstation 5 Pro Muito se falava de que o jogo provavelmente conseguiria manter um FPS mais estável, pelo menos fechado a 60 FPS Algo que não acontecia no Playstation 5 base, né? Vamos dar uma olhada aqui, lembrando que o FPS do Elder Ring, diferente do Wukong ali, se não me falo a memória do Wukong, né? Ele era alocado a 30 no modo qualidade, então você só consegue ter mais FPS no modo performance No Elder Ring, entretanto, não No Elder Ring, o modo qualidade dele roda a mais que 30 FPS, tá? E, em teoria, então, a gente pode tentar ver se o Playstation 5 Pro consegue colocar o Elder Ring a 4K próximo a 60 FPS ou não Vamos ver, a Digital Foundry fez uma pequena análise aqui Vamos dar uma olhada, então, a gente começou o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e só uma mensagenzinha aqui Galera, um anúncio muito bacana aqui, porque durante 5 dias vai ter a imersão back-ending da Alura 5 dias de aulas gratuitas pra você Quando você olha um site, existem muitas coisas sendo feitas no fundo daquele site Sejam requisições, acessos e etc Esse é o back-ending, isso demanda muitos profissionais E nessas aulas aqui gratuitas da Alura, você vai aprender sobre o back-ending utilizando o Node.js Junto com a ferramenta de A da Google, que é a Gemini Nesses 5 dias de aulas que você vai ter de back-ending e muita programação Você ainda vai desenvolver um projeto pra você poder adicionar no portfólio no final ali, utilizando essas tecnologias Lembrando que essas aulas são gratuitas, você vai ter acesso às lives, a discussões no Discord E ajuda se assim você precisar E isso pode te ajudar tanto a começar a sua carreira ali na área tech E tanto quando dá uma alavancada ali e você formar mais portfólios aí pra você Então se junte à maior escola de tecnologia do país E clica aí na descrição pra você verificar esses 5 dias aí de back-end que vai rolar na Alura Dá uma olhada lá porque vai ser brabo o negócio, hein Então vamos ver aqui a análise da Digital Foundry e depois tem um outro videozinho mostrando um pouquinho mais pra gente também, tá Olha lá, os jogos deveriam rodar melhor por causa do Game Boost Proventor do poder pra jogos não profissionais que não são do Pro, né E vão testar o Elder Ring Tá, então a gente tem o modo qualidade que roda, se eu não me engano, a 4K E agora a princípio ele vai ficar estável O jogo no modo qualidade, então, ele tá rodando 4K 60 no Playstation Pro E 4K aqui no caso, 47, 50 FPS Ele roda com FPS relativamente alto o Elder Ring no Playstation, né Pra 4K no caso Ó, você não vai conseguir rodar a 60 fixo no Pro Mas ele tá parecido com o Kong, né Nesse quesito aqui, se a gente for analisar Tá com a diferença ali de 10, 13 FPS Que ficou igual pro Kong Que é um jogo não otimizado pro Pro Vou tentar ver se existe alguma melhoria de nitidez de imagem também Existe alguma melhoria de nitidez de imagem? Vocês veem aí uma melhoria de nitidez de imagem? Não vejo, né No caso, não há melhoria de nitidez da imagem Apenas no FPS mesmo Aqui ó, a gente tem mais Aí o FPS, né De 40 para 51 Quando tem uma folga a mais na CPU, né A gente consegue manter o 60 fixo aí Ó, ele falou aqui que deveria Na versão performance É que o foco é justamente FPS Deveria rodar fixo a 60 FPS Mas ele não roda Olha, 59, 58 Tá, 60 O problema é justamente a CPU mesmo, né Porque não teve o privilege de CPU Então ó, vocês viram que Ali onde ele mostrou Rodou a 58 Eu queria muito que eles mostrassem Áreas mais tensas de Elder Ring Que é tipo o esgoto Ali da Da capital Ele é um lugar Um dos lugares mais pesados Para mim, de Elder Ring Poderia testar ali Para a gente ver no Pro Se ficaria a 58 Qual ficou aqui Ou se cairia mais Eu acho que cairia mais Ali no esgoto A própria cidade Ela é bem cheia, né Mas obviamente É, obviamente É, obviamente É, o PS5 Pro Essessemmente Solve isso completamente Como você disse O modo de performance No meu teste Foi capaz de ficar Bem Na área de VR Pronto Então é muito fácil E esse é o modo Eu uso no Xbox Mas não o tempo todo O que a versão Xbox Não parece usar Nesse modo Por algum motivo E depois O que me surpreendeu É que o modo de qualidade É realmente Muito usável E isso funciona melhor Que o modo de desempenho Do Xbox Ele tá falando aqui E roda Bem melhor Do que a versão Base do jogo É realmente Perceptivo Foi parecido com o Kong Cara, bem parecido Pra ele foi Uma melhoria grande Ah, eles fizeram alguns testes Com o modo Qualidade Da versão de PC Com configurações equivalentes Ó, uma RX 6800 É configurações parecidas Né A 4K Então, modo qualidade Versus 4K do PC O PC O PC é bem mais estável Né Vamos ver se é todo momento Muito mais estável O PC, né Cara Olha Olha Então assim O que que eu tô vendo aqui Há melhorias no Pro Há melhorias no Pro Tá Agora sim Se você tem O A chance de pegar algo Parecido no PC Você tem mais garantia Talvez de rodar melhor Pelo menos o Wilder Ring Tá Tô falando com o Wilder Ring Porque o Pro Você vai depender do que? Você vai depender Das empresas lançarem Um patch pra versão do Pro E nem todas as empresas Vão fazer isso A FromSoft Eu acho bem difícil, tá Sinceramente fazer isso Porque a FromSoft Lança e não tá nem aí Depois pra otimização Eu vou ficar bem impressionado Se ela fizer Mas eu acho que por exemplo Não vai rolar Eu acho que o Wilder Ring Vai ser essa versão Aqui e acabou, tá Mas Espero não estar errado Mas É o que eu vejo aí Da The Ring É, tem o RT E tem o RT da The Ring Né Tá, é aquele Tá comparando Voltando pra outro jogo Né, pra comparar Aí as features De Ray Tracing Mas a gente tem Uma outra comparaçãozinha Que a gente vai dar uma olhada A gente tem aqui Uma análise Feita pelo canal Brasil Pixel Tá Vou colocar só aqui O finalzinho Porque Ele mostrou Como é que roda Com o Ray Tracing Que a Digital Founder Ele não mostrou E eu tava curioso Pra ver também Né, no quesito Ray Tracing Como é que ficou O FPS Dos jogos aí Em versões, né No caso Ele tá mostrando aqui Nas versões do Pro O quão muda O FPS E aqui a gente consegue Observar, né Modo Performance É porque fica Bem em cima Aqui o negócio, né O modo Performance Do Pro A 50 60 FPS O modo Qualidade Sem Ray Tracing 55 E com Ray Tracing Ligado Ele cai Pra 45 É Uns 10 FPS A menos ainda Você fica No modo Qualidade Aí com Ray Tracing Ativo nessa área Deve cair mais Óbvio Em áreas com mais processamento Né Mas fica assim Né Então a gente tem muitos momentos Rodando a 60 FPS Mas cai ali Pra 50 e pouco E Ray Tracing Cai pra mais Ali quase Dando Às vezes dando Às vezes não dando Uma diferença De 10 FPS Aí em geral No nosso querido Elder Ring Aí Então assim Pelo visto Em relação ao PC Né No caso aqui Com a placa Que ele testou RX 6800 Nos trechos Que ele mostrou ali Se mostrou Muito mais estável Né Que o Playstation 5 Pro O Playstation 5 Pro Teve melhorias No Elder Ring Então né Pelo fato Ajuda isso Pelo fato Do que o Elder Ring Ele é um jogo Que ele é desbloqueado O 30 FPS No Na versão Qualidade E isso ajuda Porque você Não necessariamente Precisa de um patch Pra ele Então ele vai Aumentar por si só Só pelo fato Do Playstation Pro Né Do Game Boost Vai aumentar Também a qualidade Geral Do FPS Né O Pro Basicamente Se mostra um jogo Pra aumentar FPS Né Porque Como eu falei Não vai ter Jogos Todos os jogos Não vão lançar Update Pra versão de Play 5 Pro Nem todos vão fazer isso Né Mas Se você jogar Esses jogos Que não tiveram Eles provavelmente Vão ter Se tiverem Frame rate desbloqueado Se você jogar No modo qualidade Você vai ter Alguns ganhos De talvez 10 13 FPS Ali Que é o que eu vi Pelo menos até agora Olhando o Elder Ring Olhando o O próprio Black Mythic O Kong Eles tiveram essas melhorias Né De mais ou menos 10 15 10 13 FPS Ali Em relação ao Playstation 5 Base Quando não há Update de versão Mas basicamente É isso daí O Elder Ring Que rodou 7000 Pra melhorar 10 FPS Jamais pagaria Né Então Mais ou menos É isso daí As mudanças Tá Mas Pra quem prioriza Um FPS mais confortável E tal O Pro realmente Vai rodar melhor A maioria desses jogos Tem que rodar melhor É o mínimo Que ele deveria Só que Ainda não fica Estável nos 60 FPS Né Em jogos não otimizados Pra ele Amanhã Ou hoje ainda A gente vai ver jogos Que foram otimizados Pro Pro Tá E aí a gente vai ver Um pouquinho melhor Essa questão de FPS Que aí a gente consegue ver Que esse jogo foi feito Pra ficar melhor no Pro E aí a gente vai conseguir Ter uma noção melhor Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Meus queridos Um beijo Um abraço Um beijo Até a próxima E tchau 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 Tchau